Olá pessoal, hoje eu vou desenhar a Riley de Divertidamente. Ela é uma personagem muito ativa e minha intenção é refletir essa energia no desenho. Fiquem até o final para acompanhar o processo. Por falar em Divertidamente, eu estive pensando em criar minhas próprias emoções. O que vocês acham? Então gente, eu estou tentando falar mais nos vídeos, então hoje eu vou falar sobre desenhar mãos. Desenhar mãos é um desafio, né gente? Mas praticar é um exercício ótimo para melhorar as habilidades. Sei lá gente, eu recomendo separar uns 15 minutinhos todos os dias, quando for possível, e praticar um pouco, que isso ajuda muito. Eu também gosto muito de procurar poses de mãos no Pinterest. E às vezes, quando eu não consigo achar a pose específica que eu quero, eu tento usar minhas próprias mãos como referência. Às vezes é um pouco difícil, né? Porque tem que entortar muito a mão, mas geralmente me ajuda. Agora chegamos no contorno. Eu gosto de passar a caneta preta para dar uma nitidez legal no desenho, mas é aquilo, né pessoal? Tem que ter firmeza e precisão na hora do contorno, porque corre o risco de você estragar o desenho. E aí não fica legal, né? Mas a gente vai treinando e vai ficando bom nisso. Às vezes eu até erro um pouquinho, né? Mas... E galera, vocês já deixaram o like nesse vídeo? Se não, eu peço que vocês deixem, porque me ajuda bastante e me motiva muito também. Então, o desenho de hoje vai ser pintado com aquarela, porque eu acho mais rápido, né? No meu caso. Com lápis de cor, você tem que elaborar mais, mas... Eu também amo pintar com lápis de cor. Bom gente, é isso. Eu espero que vocês gostem do desenho. E deixem seu like, hein? Beijos e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto